Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Em Campinas, no interior de São Paulo, mais dois casos suspeitos de febre maculosa relacionados à Fazenda Santa Margarida, onde ocorreram eventos no final de maio e início de junho, estão em investigação. São duas mulheres de 38 e 40 anos que estiveram nessas festas e que deram entrada no hospital com sintomas de febre maculosa na última terça-feira. De acordo com a Prefeitura de Campinas, a doença é endêmica na região. Além das três mortes confirmadas, que ocorreram há uma semana e que também estão relacionadas a esses eventos, nessa Fazenda Santa Margarida, uma quarta morte de uma adolescente de 16 anos ainda é investigada. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Matheus. Matheus Meireles, ao vivo, direto de São Paulo.